E aí galerinha, beleza? Rock Game aqui na área. Bem, vim trazer hoje um videozinho pra vocês de uma build do Berserker. Bem, essa build aqui consiste em você pegar e deixar algumas skills que vai potencializar seu personagem quando você pegar ali 50% da vida máxima. Essa build aqui eu fiz em live, testei a build, meu, e tá insana, tá? Você não vai ficar tipo imortal, mas o boneco fica absurdamente forte. A galera com a nova atualização aí do Conan que chegou, o Age of Sorcerer, o Conan 3.0, todo mundo pensou ali que basicamente a autoridade seria a coisa mais forte, né? Pois os lacais são muito fortes, você poder levar dois lacais, isso é insano. Porém, eu achei outra buildzinha que tá muito bacana, galera. Bem, com força 20 você vai ganhar ali um buff quando você tiver 50% da vida, que é onde a gente vai focar, tá? Tem as outras coisas que acontecem, mas vamos focar nisso aqui. Enquanto sua vida estiver em 50%, você vai causar 25% a mais de dano e vai ganhar 100% de armadura. Com 20 forças, seu dano já é insano, você quase que mata um lobo com um combo só. Com essa build ativa abaixo de 50%, você vai causar 25% a mais, então é absurdo o tanto de dano que você vai causar. Aqui também eu coloquei, né, pra você ter a armadura equipada a pesar 25% a menos, mas isso aqui já não faz tanto parte da build, tá? Você poderia colocar aqui golpes finalizadores, causar 20% a mais de dano, essa parte é por você. Mas o que é importante mesmo é a parte aqui do Berserker e o Barbaro Sanguinário. Enquanto sua vida estiver abaixo de 25%, você não sofre derrubadas nem atordoamente, seu dano aumenta em 10%. Isso é importante que às vezes, talvez o bicho não te deixe atacar, eles não te dão muito ataque seguido, e aí isso aqui faz você deixar você atacar e matar todo mundo, porque no 25% você vira muito forte. E aí por que isso aqui? Ah, mas é só a força? Não. Vitalidade tem combos parecidos, e aí que entra a brincadeira. Porque aqui, ó, ressurgência. Você também ativa com 50% da vida. Isso é muito bom, você recebe um efeito único de cura. Quando sua vida cai abaixo de 50%, pode receber outra vez até alcançar a vida total. Ou seja, você pegou 50%, vai ativar tudo que você tem que ativar da força e vai começar a te curar. Então você consegue, meio que para de tomar dano em 50%. Isso é muito importante. E aí o último suspiro, quando sua vida cai abaixo de 50%, olha isso, gente. Quatro por aqui com a vida 50%, tá ligado? Você remove todos os efeitos negativos e ganha 95% de tornação de dano por um breve período. Então, velho, bateu 50%, o Berserk ele ativa e, meu, você fica forte pra caramba, tá? Partiu então testar essa build, chegamos aqui em Azagarte. E, ó, eu já deixei aqui uns carinha morto, né? Porque eu vou mobar um pouco ali pra frente também. Pra também não mobar demais e eu não conseguir nem atacar. Isso pode acontecer se você for muito ganancioso, tá? Ó, vamos... Olha uma porrada quanto que eu tiro de vida desse guerreiro aqui, olha isso. Eu deixei quase metade da vida com um único hit. Então vocês podem ver que só por você ter a força 20, já é absurdo. Isso aqui não foi no Berserker, tá? É só a força 20. Isso aqui. O Berserker a gente vai deixar muito mais forte. Vamos brigar aqui, ó. Aqui deve ter bastante inimigo. Eu vou vir mais ou menos até aqui e voltar. Eu quero inimigo só pra a briga me deixar com 50% de vida. Tá, vamos lutar aqui. Olha isso aqui. Só a força vocês veem que é animal. Tá, vai pegar mais ou menos ali 50%. E o último suspiro. Mobou meio que demais aqui, né? Vamos ver se vai dar certo isso. Olha isso aqui, galera. Um hit pra você ver quanto que vai dar de dano. Você viu que foi mais ou menos metade da vida daquele... Daquele carinha. Veja, metade da vida. Olha, o Berserker ativo, tá? O Berserker ativo. Vocês estão vendo a facilidade aqui, mata? Agora, Bárbaro Sanguinário. Essa aqui é a última... Último estágio, tá? O Bárbaro Sanguinário. Que é quando ativa aquele último perk. No último perk, eu fico com basicamente quase todos os buffs ativos. O meu dano fica absurdo. Olha isso. Esse era um guerreiro. Basicamente, eu matei ele com 2 itens. Então, galera. Vocês viram como essa build é efetiva, né? Vocês perceberam a quantidade de... Que eu mobei muito ali, né? Costumamente, quando eu entro ali em Azagarte, eu não faço todo esse mob aí que eu fiz. Foi um mob insano. Tipo, foi... Eu chamei, sei lá, uns 10 bichos pra atacar. E eu não tava nem com o Lakai. Eu não trouxe cura. Que eu queria mostrar pra vocês como a build é efetiva. Em outro cenário, eu estaria com cura. Estaria com algum Lakai me ajudando, né? E a parte interessante aqui dessa build, que não é uma build que é pra você sair solo por aí. Lógico que você vai usar seu Lakai. Por isso que eu deixo a autoridade ali no tier 2, né? Autoridade nível 10. Porque no nível 10, ó. Você, além de evitar ali, né? Vai fazer os inimigos tentarem atacar seu Lakai. Então, você já vai dar uma dispersada. Não vai acontecer o que aconteceu ali do bicho não deixar eu atacar. Mesmo ele se travando meu ataque, ainda eu consegui matar todos, né? Basicamente, eu limpei tudo. Eu saí com 6 de vida, né? Porque, como eu falei, não tava com o Lakai. Não tinha alguém pra distribuir o dano comigo. Mas ali, ó. Seus seguidores ficam inspirados ao presenciar sua maestria em combate. E recuperar vida quando você causa dano em batalha. Então, você causa um dano absurdo o tempo todo. É constante o seu dano. Você sempre tá ali, ó. Recuperando, usando o Berserk. Ganhando armadura. E dando um dano insano. Então, você vai ficar curando seu seguidor. Então, seu seguidor aqui, ó. No nível 1, ele vai puxar bastante treta pra ele, né? Porque ele tem a habilidade de irritar. Que faz aqui, ó. Os seguidores ativos vão provocar os inimigos pra tentar forçá-los a atacar seu seguidor. Então, enquanto seu seguidor tá puxando, você tá dando muito dano e tá curando seu seguidor. Se você deixar seu seguidor com comida dentro do inventário, você dando esse dano absurdo, você consegue limpar muitas áreas aí com facilidade. Então, espero que tenham curtido essa buildzinha aqui. Eu que criei ela, não sei se é a build mais forte do jogo, mas eu achei ela insana. Eu achei ela realmente muito forte, porque você fica com um peso bacana. Você fica com a vida muito alta. Você fica com a armadura absurda. Você tem essa vantagem de cura aos 50% da vida. Você não precisa sempre lutar nos 50% da vida. Mas se chegar aquilo, você fica o bichão, entendeu? É muito forte. Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido esse videozinho. Se curtiu, lembra de deixar aquele likezão, hein? Se inscreve no canal, passa no canal da Gabi lá também. E é isso aí, gente. Tamo junto, valeu, falou e fui!